Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito! Estamos, capitão! Oh... Vivi no abacaxi e mora no mar O abacaxi é casa vai dar Tem a cola amarela e espirrago O abacaxi é casa vai dar E nenhuma bobagem é o que você quer O abacaxi é casa vai dar Onde a Bruna já... Errou! E aí, meu povo e minhas povas, como é que vocês estão, hein? Eu sou Antônio Soares e está começando mais um vídeo do canal Antônio Soares na Web Hoje eu estou aqui, pessoal, para fazer Top 8 Dos 8 youtubers que eu assisto Na minha vida de YouTube Na oitava colocação ficou o canal do Victor Cortez O canal dele é um canal de vlogs E ele também mostra algumas dicas para o dia a dia O canal já ultrapassa Mais de 15 mil inscritos E a cada dia Esse número vai aumentando Graduamente Eu falei, certo? Que diabos? Tem criança que está gritando aí fora É bom lembrar que isso aqui não é um top de dizer que é o menos legal Do que é o mais legal de todos Não é isso É só um joguinho aqui que eu fiz para organizar os canais aqui Em sétimo lugar ficou o canal da Kefra Buchanan Eu não sei falar o segundo nome Ela tem um canal chamado 5 minutos Para quem não conhece, esse canal tem mais de 5 milhões de inscritos Porque Kefra é Kefra Para quem não conhece ela já apareceu algumas vezes em alguns canais de televisão Então você que viu aí alguma pessoa que era youtuber chamada Kefra Era essa mesmo que eu estou falando aqui do canal 5 minutos Em sexto lugar ficou o canal Você Sabia O canal Você Sabia mostra alguns fatos que aconteceram e que acontecem no nosso cotidiano O canal também traz bastante informações sobre coisas sobrenaturais e muitos outros assuntos que envolvam o nosso planeta e pelo mundo afora O canal já ultrapassa mais de 1 milhão e meio de inscritos Em quinto lugar ficou o canal da Madu Magalhães Para quem gosta de DIYs São coisas que você pode fazer para o seu dia a dia com tudo que você tem na sua casa Vale a pena assistir o canal da Madu Magalhães E o canal dela já ultrapassa mais de 1 milhão e meio de inscritos Então vale bastante a pena assistir o canal da Madu Magalhães Se inscrevam lá, tá certo? É um canal muito legal e que eu aprendo muitas coisas E você que não é muito criativo assim, se acha que não é criativo Assista um canal dela que sua acreditividade vai jorrar como... não sei Em quarto lugar ficou o canal Acredite ou Não O canal Acredite ou Não, assim como o canal Você Sabia, mostram as mesmas coisas que eu citei já no... Falando sobre o canal Você Sabia Mostram coisas sobrenaturais, coisas do espaço celeral, muitas coisas pelo mundo aí afora Em terceiro lugar ficou o canal do Lucas Lira O Invento na Hora TV e o Invento na Hora são dois canais dele É o canal principal e o canal secundário No canal secundário ele também posta vlogs do dia a dia dele E no canal principal mostra vídeos como assuntos do nosso cotidiano Do nosso cotidiano, do nosso cotidiano e que não são tão abordados assim no dia a dia O canal dele já ultrapassa mais de dois milhões de inscritos Em segundo lugar ficou o canal do Cristian Figueiredo Cristian Figueiredo tem um canal principal que se chama Eu Fico Louco O canal Fico Louco tem mais de três milhões de inscritos Mas ele também tem um canal secundário que se chama Eu Fico Louco É Cristian Figueiredo Assim como os outros youtubers no canal secundário de Cristian Figueiredo Ele posta daily vlogs mostrando o cotidiano dele, né? A vida por trás das câmeras Quer dizer, ele é por trás da câmeras porque ele... O canal Antônio Soares Noeb tem pouco mais de 50 inscritos É um canal voltado para o público em geral Você pode aprender a fazer o de colher Então é isso pessoal, o Top 8 do canal Antônio Soares Noeb Termina por aqui Pra você que gostou do vídeo, dá aquele like mínimo do momento maravilhoso Aqui embaixo no vídeo Se inscreve no canal e compartilha com seus melhores, 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 melhores amigos Minhas redes sociais estarão todas aqui embaixo Então Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat Todos estarão aqui na descrição do vídeo Tchau! Chega!